Nós vimos mudanças importantes que estavam se realizando nesses projetos de privatização e coisas do tipo, que estavam agora sendo revistas e o próprio Congresso sinalizou que essas reformas eram relevantes e precisavam ser mantidas em nome, inclusive, da segurança jurídica, que foi objeto de tanta consideração nos painéis de ontem aqui. Então, eu quero deixar claro que nós precisamos discutir, estamos dispostos a discutir, como também estamos dispostos a discutir questões, e já até o fizemos. A reforma que a ministra Rosa deixa como legado não é a pauta do aborto. Na verdade, foi a reforma regimental que ela fez, superando aquele quadro das medidas monocráticas, e superando também esse quadro dos pedidos de vista, que foi muito bem apontado pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem toda a legitimidade para legislar sobre processo, e processo civil, como tem sobre processo penal. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecermos. De novo, Milán Condeira. Vamos travar a luta contra o poder, o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. Não é minha função polemizar nesse sentido. Há uma percepção bastante difundida na sociedade de que, por exemplo, o aspecto que o senhor acabou de mencionar, da não criminalização da política, é acompanhado por outro aspecto, que é um déficit na luta anticorrupção. Outro aspecto que o senhor acabou de mencionar chama a atenção na sociedade quanto à percepção que se tem exatamente desse papel político do STF, que põe na cadeia ou tira da cadeia. Por decisões absolutamente individuais, muda o cenário político do país da noite para o dia, em função de fatores que nem sempre a sociedade é capaz de entender. Música 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 Música